As músicas que eu canto são bacanas. Eu quero rodar um clipe, vocês vão estranhar, que é coisa de mais de 20 anos, né Renato? Nosso diretor aqui autorizou eu passar um clipe de 20 anos atrás gravado aqui na Estância Alto da Serra. Eu cantando bem novinha mesmo. E era bem bacana. Vamos rever isso tudo? Nossa, espero que vocês gostem. Curte aí! Roda daqui Roda daqui Vira de lá Vira de lá Arrasta pé Não tem hora pra parar Roda daqui Vira dali Roda de lá Só vou embora quando o dia clarear Roda daqui Vira de lá Vira de lá Arrasta pé Não tem hora pra parar Roda daqui E vira dali Roda de lá Só vou embora quando o dia clarear Tem sanfoneiro Tem gente de todo lado Tá animado do jeito que você quer Tem moda, sertaneja, cowboy, boiadeiro Tem pião, tem violeiro Gritando e batendo o pé Tem moda, sertaneja, cowboy, boiadeiro Tem pião, tem violeiro Gritando e batendo o pé Batendo a mão 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 Batendo o pé Roda daqui, vira de lá Não arrasta a pé, não tem hora pra parar Roda daqui, vira dali, roda de lá Só vou embora quando o dia clarear Roda daqui, vira de lá Não arrasta a pé, não tem hora pra parar Roda daqui, vira dali, roda de lá Só vou embora quando o dia clarear Tem gente namorando no claro e no escuro Atrás do muro tudo é festa, é alegria E no salão arrasta a pé, corre largado Todo mundo agarrado e eu no meio da folia E no salão arrasta a pé, corre largado Todo mundo agarrado e eu no meio da folia Batendo a mão, batendo o pé Batendo a mão, batendo o pé Batendo a mão, batendo o pé Batendo a mão, batendo o pé